Música Alô mangueira, agora, vem a nossa vez, vem, 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 vem comigo Vambora meu menino, vambora minha rapaziada Não, vem, a maior escola de santa do planeta Amor comunidade, chegou a nossa hora, cuidado que amanhã vem Reparei oiá, reparei oiá, reparei oiá Quando um mês de quatro anos a santa do planeta, reparei oiá Reparei oiá, reparei oiá Quando um mês de quatro anos a santa do planeta, reparei oiá Reparei oiá, reparei oiá, reparei oiá Reparei oiá, reparei oiá Pensa gente O dia do amanhecer, na entrada do entrego Pois é, eulei a minha mãe, que tem solução Que pra tudo ter Now Música A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Sem maiores problemas. Obrigado.